Quando eu falo isso, eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco, eu não tô louco Quando eu falo isso, eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco Eu não tô louco! Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! Isso, sangue e cheiro, estou mal! Olha, ontem, por volta de três horas da tarde, nós perdemos um dos maiores apresentadores de televisão do país, Luiz Carlos Alborguete. Polêmico Alborguete. Professor de muita gente, inspirou muita gente nesse estilo de programa. O Alborguete morreu ontem, exatamente às três da tarde, na sua residência, no seu leito. Estava com uma UTI na sua casa. Raposinha, eu queria que nós rodássemos, por gentileza, agora. Eu quero falar um pouco do Alborguete vivo. O Alborguete que era polêmico, ele que foi político, mas sentou muita porrada em bandido. Frases como essa que nós acabamos de mostrar aí. Bandido bom é bandido morto. Cadeia neles! Bandido tem que ser enterrado de pé para não ocupar lugar no cemitério. E tantas outras frases que o Alborguete criou e que virou sucesso nesse país todo aí, até fora do país. Põe para mim, por gentileza, essa matéria que foi feita pelo Departamento de Jornalismo. Dá para rodar aí, Raposinha? Dá? Então tá. Fala comigo, Raposinha! Boba! Eu quero ouvir o Raposinha, Raposinha! Você vai... Hã? Isso. Então ponha para mim, por gentileza, matéria... Isso é o Alborguete vivo. Depois eu vou falar do velório do Alborguete que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Aqui, ó, na tela da banda. Alborguete! Alborguete lutava há tempos contra um câncer de pulmão. Ele morreu em casa nessa quarta-feira. Nascido em 1945, ficou famoso pelos discursos duros que fazia contra criminosos na televisão. Quando eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! O estilo de Alborguete foi imitado por vários depois dele. O discurso irado, reacionário, encontrou espaço até na publicidade. Os sanguíferos do mal! Vamos repelir-los! Pra que se irritar tanto com os mosquitos? Use repelex. E deixa os mosquitos pra lá. A fama deu dimensão política ao Alborguete. Em 1982, ele foi eleito vereador em Londrina. Em 90, chegou à Assembleia Legislativa. Nos últimos anos, Alborguete se dedicava à internet. Em uma das gravações mais recentes, ele agradece o público e fala dos cabelos perdidos durante o tratamento do câncer. Eu só não tô engordando. O que eu preciso agora é engordar e crescer o cabelo. Olha, o Alborguete... Moço, eu estive agora de manhã no velório. Fui lá ver o Alborguete. O corpo dele tá pequenininho. O Alborguete era um cara fortão. Ele tava pequenininho. E como dá pra você refletir, né, sobre a vida? E, de repente, você termina... Eu espero que ele tenha cumprido a missão dele aqui na Terra. Uma das coisas, com certeza, o Alborguete conseguiu. Transformar a televisão brasileira. Transformar a cabeça... A cabeça dos pensantes e mandantes de televisão pra esse estilo de programa. Que é o que o povo gosta. Ele era povo. O povo adorava ver o Alborguete. Pergunte pra um vizinho seu. Você lembra do Cadeia? Todo mundo vai dizer. Eu adorava o Cadeia. Eu gostava do Cadeia. Levou muito pau também o Cadeia. Muita gente odiava o Cadeia. Mas tinha gente que amava. E quem amava o Cadeia era o povo. O povo adorava o Alborguete. E eu estive agora de manhã... Quer ver? Raposinha, volta pra mim aquele trechinho. Vejo como estava o Alborguete nos últimos meses da sua vida. Que é um depoimento que ele colocou pra internet. Eu conversei com a Maria Auxiliadora, a esposa do Alborguete, hoje de manhã na Assembleia. Ela disse, Paulo, ele estava convicto que voltaria pra televisão. Queria assarar. Queria se recuperar. O Alborguete estava com 64 anos de idade. E eu queria aquele trechinho, que ele fala dos cabelos ali. Você vê que ele está bombardeado de remédios, de medicamentos. Com muita dor. Mas o cara ainda está ali, cara. Ele ainda tira sarro dele mesmo. É mole? Esse é o Alborguete. Quer ver? Repete aquele trechinho pra mim aqui na tela da banda, raposa. Eu só não estou engordando. O que eu preciso agora é engordar e crescer o cabelo. Sabe? Mas agora, eu vou mostrar pra vocês um material que nós fizemos hoje pela manhã. Eu e o Jefferson, nós tivemos lá na Assembleia Legislativa. O corpo dele está na Assembleia Legislativa. Ele foi deputado por 16 anos. Então nós fomos até a Assembleia Legislativa e eu quero mostrar pra vocês o momento que está acontecendo ainda na Assembleia Legislativa. O corpo do Alborguete, o cadeia, estará no saguão da Assembleia Legislativa até as 3 horas da tarde. E vão botar fogo no Alborguete. Se o Alborguete estiver me assistindo, eu diria assim... Ei, Alborguete! Vão meter fogo em você, cara! O teu corpo vai pro fogo! Eu tenho certeza que era mais ou menos por aí que o Alborguete queria que anunciasse a morte dele. Tira essa música triste daí! Pode tirar essa música triste daí! Eu tenho certeza que o Alborguete não queria uma música... Morreu o Alborguete, ó! O Alborguete queria assim, ó... Morreu o Luiz Carlos Alborguete, cabra macho! Um grande apresentador de televisão que xingou muito bandido nesse país. Ele vai ser queimado daqui a pouco, vamos meter fogo no Alborguete. Aí vira cinza. É assim que o Alborguete queria que fosse anunciada a morte dele, tenho certeza. Eu não era amigo pessoal do Alborguete. Fomos colegas de trabalho, cruzei com ele quatro vezes. Mas um profundo admirador do Alborguete. O material que nós fizemos agora de manhã na Assembleia está aqui na tela da Band. Vamos lá! Cadeia neles! Bandido bom é bandido morto. Bandido tem que ser enterrado de pé. Frases fortes dele. Do Cadeia. O Cadeia nos deixou. Luiz Carlos Alborguete parou de respirar ontem, às três horas da tarde, na sua casa. Ele descobriu a doença por volta de meados de maio, aproximadamente. Câncer de pulmão. Depois, um enfisema pulmonar. Dali, o câncer tomou conta. Eu conversei com uma das pessoas da família do Alborguete. E foi isso que ele me disse. Por volta de aproximadamente três horas da tarde, é o horário em que o Alborguete deixou de respirar. Mas minutos antes, um dos seus filhos tinha entrado no quarto para conversar com o pai. E disse-me este filho. Meu pai estava com um olhar um pouco estranho. Alguns minutos depois, Alborguete deixava esse mundo. Cadeia neles. E outras tantas frases que nós ouvimos na televisão. O pai desses programas na televisão. A esposa do Alborguete está aqui. Onde ele descobriu a doença? A partir de maio, ele descobriu que estava com câncer. No primeiro metástase na cabeça, achávamos que era já o tumor. Mas, infelizmente, depois detectamos que ele estava com um tumor. O primário seria no pulmão e já com metástase nos ossos. Manuela Ciladora, como é que foi a reação? O Cadeia, que era um homem de muita fibra, de muita disposição. Como é que foi esse momento que ele descobriu a doença? Ele foi muito guerreiro. Ele é um homem muito forte, como todos conhecem. A princípio, ele pensava que tinha só na cabeça. Depois, ele soube do pulmão. Mas, como o tratamento ia indo muito bem, ele se animou. Ele foi muito guerreiro mesmo. Com a força do Brasil, que era até agradecer as orações, o carinho que todo o Brasil teve conosco todo esse tempo. Ele conseguiu superar bem até que estava fazendo as quimioterapias. Infelizmente, depois esse tumor retornou à cabeça. Ele não ficou sabendo. Eu não quis passar isso a ele para não dar mais sofrimento. Mas ele foi e lutou até quanto pôde. O Alborguete é interessante, né? Eu estava aqui imaginando. Porque, veja, apresentador, polêmico, o estilo que a gente faz, certo? Porque ele foi o precursor, o professor desse estilo. E o Alborguete faz a gente refletir. E você fica pensando, cara, daqui uns dias, morreu o Paulo Roberto e etc., grande apresentador. Grande não, 1,70m. Mas alguém vai falar, né? E hoje eu estou falando da morte do Alborguete aqui no programa. E quero dizer para vocês que não é com tristeza, é com pesar. É com pesar. Mas eu sinto que o Alborguete cumpriu a missão dele. Que lutou ainda contra o câncer. Quer dizer, o câncer veio, essa desgraça que mata mesmo. Veio o câncer e derrotou o Alborguete. Não, não derrotou o Alborguete. Mas ele venceu. Venceu porque ele teve várias etapas da vida, criou bem uma família. E deixou uma família estabelecida, uma família tranquila. E vão colocar fogo no corpo do Alborguete daqui a pouco. Desculpe o jeito de falar. Eu poderia falar assim. O Luiz Carlos Alborguete será cremado logo mais, às 5 horas da tarde, nas dependências ali do Vaticano, que é a funerária. Mas o estilo do Alborguete, se ele estivesse aqui, ele dizia, ó, vão botar fogo no cabra daqui a pouco. Vai ser cremado às 5 horas da tarde. Se você quiser ver o Alborguete pela última vez, vá até a Assembleia Legislativa. O corpo dele está lá. Eu não diria que é uma homenagem que nós fizemos ao Alborguete agora. O Raposinho, inclusive, foi câmera do Alborguete. Eu diria que é uma referência que fizemos ao Alborguete aqui. Raposa, agora vamos tocar o programa. Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma vez, prazerosamente, o nosso programa Boa Tarde Paraná, aqui da Pande pra você. É isso, é a Band. E eu tenho vários destaques pra você, marcando uma hora, mais 41 minutos. Eu vou falar também sobre o assunto, agressão do diretor do Colégio Estadual do Paraná, para encerrar esse assunto aqui. Tem a Operação Joio da Polícia Federal. Tem muito bandido traficante. gente boa! Atrás da cadeia daqui a pouco. E outra coisa, outra coisa, atenção. Sequestraram um bebezinho de apenas três meses de vida nas estradas do Paraná. Só que também se deram mal, esses cretinos aí. Raposinha, você sabe como é que faz, né? Vamos? Vamos pro break, Raposo? Break! 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 Abertura